O que é errado? Abre a desculpa, lá na frente vai dar a base! Vê! Vamos, irmão! Desculpa! A viagem só trabalha aí! Segura! O embreagem é acessório, viu, Ed? Não! Modelo! Ai, que linda! Já dá pra lá! Já dá pra lá! Vai! Ih, joga! Ih, joga! Tem poste de agoneta, tô ligado! Não fecha não, não fecha não! Aqui, ó! Uh! Fecha não! Eita! Dá uma pimenta! Vou passar pra mim aqui, ó! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ó, deu o sinal que fica ligado! Não posso pegar! Ó, na atravessada, tá vendo? Tem que fazer as coisas com cautela, na visão! Não pode ser na marquice, não! Pra um é da marquice! Pra outro é domínio! A gente domina! Um pulgão! Vira o piquedo na nossa mão! Vai, vai, vai! Vai no bairro! Eu fui! Quem sabe? Vai ou não vai? Eu já fui! Não fiz a mão! Eu tô com a mão! Bora! Bora! Abre, 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 abre pra não ficar retrovisor, viu? Tchau! 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 Obrigado.